Fala aí pessoal, hoje a gente vai experimentar, vai tirar da caixa aqui um novo produto da Ugreen Na verdade eu já tenho um tirado da caixa, que é esse carregador aqui, que parece um robozinho Olha só que coisa mais fofinha que ele é aqui, inclusive você tira o sapatinho dele pra pôr na tomada Muito criativo O nome desse produto aqui é Nexold e aqui eu tenho duas versões Eu tenho essa versão aqui em preto e tal, um pouco mais discreto E tem uma de uma outra cor mais clara, que não chega a ser branco, mas ele é meio rosado talvez aqui Que a gente vai fazer unboxing juntos e testar, vamos tentar carregar algumas coisas com ele É um carregador de 65 watts, com suporte a fast charging e alguns protocolos diferentes ali e tal E ele não é realmente só uma carinha bonita assim, apesar de realmente ser bem bonitinho A ponto de você poder deixar ele, sei lá, em cima da sua mesa assim como decoração A gente deixa os links aí na descrição pra vocês conferirem mais detalhes técnicos E toda aquela ficha com os numerinhos aí que talvez você se importe na descrição Mas pra você ter uma noção aqui, ele tem dois conectores USB-C e tem um conector USB-A Com saídas voltaicas um pouco diferenciadas ali Sendo que a mais potente, a C1 especificamente, que seria um USB-C que tá em cima aqui E a que tem 65 watts, as outras tem voltagem diferentes Pelo que tá aqui na caixa, a segunda saída USB-C tem um máximo de 30 watts E o USB-A tem um máximo de 22,5 watts Sendo que o total sempre vai ser 65, né? E as saídas em volts especificamente podem variar de 5, 9, 12, 15 Todos com 3 amperes, basicamente O que é muito interessante Dentro da caixinha aqui a gente tem uma brincadeirinha aqui com o robôzinho Tá escrito assim Eu sou o RG You can call me Robot Game I can't wait to recharge, regenerate and rejuvenate your battery Você filma e fala, você é o bicho é o mesmo, hein doido? Ele vem assim dentro da caixinha Muito bonitinho aqui, a gente pode tirar Dentro tem alguns manuais e coisas desse tipo aqui Mas tirando a gente já tem o carregador Na verdade é uma moça Agora que eu percebi, ela tem um lacinho no cabelo Então é tipo um casalzinho de robô Acho que dá pra perceber que a diferença que tem atrás, né? Olha só o lacinho que ela tem de atrás Então fica aí a duplinha E tem aqui um plástico pra gente remover na frente E aqui estão os dois Mas fofurices a parte, a gente pode testar Pra ver se eles conseguem carregar mais de um dispositivo ao mesmo tempo e tal Enfim, vamos ver como é que funciona A gente remove o sapatinho Plug aqui E dá pra ver aqui que ele já tem tipo uma carinha, né? Se eu tapar um pouco a luz, acho que fica mais fácil de ver, olha só Eu vou tentar carregar o meu celular primeiro aqui Vamos ver se vai dar certo Tô usando um cabo da Ugreen também Eles fazem alguns cabos USB muito bons Vou plugar no mais potente de todos aqui Ele já reconheceu aqui E tá com o carregamento rápido ativo também Tô aqui com o MacBook também Vamos ver se ele carregaria ele Supostamente a segunda porta USB-C Tem menos potência, né? Vamos ver Aqui no celular continua com o carregamento rápido Interessante que aqui ele tá me dizendo que o MacBook tá conectado Mas ele não tá sendo carregado Deixa eu tirar isso aqui, vamos ver Trocar ele de USB, vamos ver Posso até ter me enganado aqui Mas o MacBook tava meio loucão Ele tava mostrando que Ele tá mostrando que a bateria tá conectada à energia Mas tem uma mensagem embaixo dizendo que a bateria não tá sendo carregada Mas aí você olha nas configurações e tá dizendo que tá carregando Deixa eu ver se no segundo aqui ativaria o carregamento rápido no celular Também, também ativa o carregamento rápido no celular Aí terminou de carregar Tira da tomada, obviamente Põe o sapatinho de volta Põe do lado do companheiro aqui E aí você tem os dois prontinhos pra você utilizar em qualquer outro lugar Assim, obviamente você pode levar isso aqui em viagens É um carregador como qualquer outro, né? Mas ele realmente funciona bem como item decorativo, além de tudo Vou pegar o outro agora aqui Deixa eu testar ver se ele carrega o Steam Deck também E sim, tá carregando o Steam Deck Acendeu a luzinha aqui em cima também Ele até ligou Tinha um updatezinho aqui pra fazer, inclusive Mas enfim Esse aqui é o novo modelo de carregador, então, da Ugreen Se você quiser conhecer mais a respeito do Nexold Eu vou deixar os links na descrição Ele tem cores diferentes aí Inclusive designs um pouco diferentes Além de ser versátil com USB-A e 2 USB-C com 65 watts de potência Obrigado a Ugreen por ter mandado pra gente o produto Pra gente poder mostrar pra vocês E a gente se vê na próxima Falou!